E aí Porrada mete a porrada E aí A ideia é porque apesar de não pôr limite no lá tem no D no É assim É que não chega atualização Não é pra você avisar Eu tô morto pulando Morre pulando Corre Tá correndo Tá correndo Não ataca ele do escão não Senão ele mata Tem pula na boca também não Com a vida baixa Nem com qualquer vida Porque eu acho que é difícil de qualquer jeito Nossa, roubada quase não Não, cai do mundo Não, cai do mundo O grito, gente Tá carrega aqui Tá chuchitado É isso Tô carregando Cuidado do C.H. Ele é humilhado, cara Não acredito Eita, Matheus Ó, cai que doce Ele tá quebrado, né? Carrega ela, carrega ela, carrega ela Não tem diferença Carregada na gente, cara Ou é pergunta É, porra Ele quer quebrar nossa perna Pra gente Que mata, porra Que mata, eu acho Não, não, não O nome de carregada É só ilustração Eles não da gente kill normalmente, não? É, não da gente kill normal, pô Não precisa ter a gente carregada pra gente, não Pode desde não da gente kill na gente, não Essa é meia fraca Ele quebra nossa perna Poxa Ele não quebra perna, não Sai da gente agora Sai da gente agora Eu morri O Yang não quebra perna, não, mano Não, vô É um rex Agora que ele tá Ela tá dando rex Já matou o Yang, pô O Yang, ele quebratou a série Tá vindo, tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Vai na água, não é nem opção Gente, o grito Dá uns dois, dois torninhos Manda... Manda... Só fazer pressão aqui Manda, pô, pera aí Deixa eu afastar Vai, Eduardo Ah, errei ainda não Eu achei que eu já fui agora Porque ele me mostre Manda aí, cara Manda, pô, pera aí Ele tá ficando cada vez mais na beira, tá Tem que se passar ali Cuidado pra não levar Eita, diabo Vai ninguém embora, quando estiver não vai no lixo. Só preciso achar um lado aqui. Vai que eu vou virar ele. Caralho, canto de galinha. A modita dele é hit kill. Pessoal, se não der certo, tem um grupo de pico ali na frente. Só que esse bicho é suco. Vamos brigar com o Reda, estamos aqui mesmo. Não, esse não é stress. Foi, 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 foi. Corre, corre. Vai pra água. Eita porra, por isso. Cara, eu fiz esse clipe pra levantar a água. Eita porra. Sai também. Tomei uma grande ali. E agora estou num degrauzinho aqui. E aí, não vi a ele. Não, não vi. O Laranto morreu. Que isso matou o suco? Daino matou. Daino matou. Daino. Cai na água é... Daino tá só esse caralho. Sai, sai, sai. Tô me travando aqui. Daino tá só esse caralho ali. Daino que cai na água, Daino pega, Daino. Caralho, eu vou crescer. Vou deixar ele cadê lago, descer. Na moral. Filha da futura. Ali tá melhor. Sai, sai. Sai, tá ali. Tô me travando. Tô me travando. Tô tentando fazer ele virar em mim pra vocês grudar, mas... Tô tentando fazer ele virar em mim pra vocês grudar, mas... Tô tentando. Eu tô na safa. Vai, ô. Eu tô na cima. Tem gente. Quando tiver um grudado não chega perto não véi. Pelo amor de deus. Consegui... Consegui uma waystone aí? No meio do engage não dá não véi. Não, ipouta pô. Não, eu tô pegando, tô pegando. Ei bicho, quando tiver um grudado não chega perto não. Entra, pô. O grito cara, o grito cara. Vai, 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 vai. Eu não tenho waystone aí. Tô abaixo. Não tem um waystone aí pra baixo. Não tem um waystone eu não tem. Sai, 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 sai. Eu sei. eu tô indo pra ela eu tô compartilhando só que eu não confio não Eu acho que eu não tenho permissão aqui para compartilhar. Tem que ficar. Ah, não foi? Ah, não foi aí. A boda não acertar em você. Tá correndo. Isso. Vai ser dólico. Quem que é o dono aqui do Discord? O Leandro. Dá permissão para mim compartilhar a tela? Eu acho que nessa tela eu não consigo. Dá para mim, puta. Espera aí, cara. Essa permissão. Aumenta, aumenta, aumenta. Aumenta para mim, aumenta para mim. Dá um caco para ele. Fiquei parado na frente. Eu fiquei chato. Conseguiu, puta? Não consegui, tenta aí outro. Tenta aí, Tito. O Yama começou a tirar essa. Conseguiu? Não consegui. Certo. Eu vou... Não vai não, velho. É do ar. Ela não tá ficando quieta. Tá ficando quieta. Certa aí, ô... Não foi. Corre, 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 corre. Essa... Não é que ele não aguenta não. Vamos continuar mordendo. Boa, pega, boa, pega. Aumenta o dano, aumenta o dano, aumenta o dano. 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 Sai, Thiago. Sai, sai, sai. Vou curar mais um foco e lá. Entra aí, Picos. Cai na água, Picos. Cai na água, Picos. Consegui, vou dar pechado ou não? E agora eu vou morrer de fome. Cara, o Kuri caiu pra mim, cara. Eu não entendi, né? Agora é o Johnny. Sai, 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 carreira. Ele tá na beira d'água. Cuidado. Ele tá na beira d'água. Ele ia ficar na beira d'água também. Eu vou aqui recuperar a minha vida. Também. Tem que achar de comida. De água. Tem que alguém morder. Ei, tem como achar aquelas toquinhas aqui no mapa normal. Uma toquinha. Bebeça. Abaixa a torneira. Eu vou sentir uma parada. Ele fica andando, ele tá me acertando. Não tô dando mais tempo. Ele tá esperto. Ele não tá fazendo parada mais não. Cara, ele pra mim mordeu, ele ainda tá um sangue. Eu ia longe. Nossa, trova na perna. Todo mundo usa o grito junto aí. Melhor, velho. Eu tô dando, só que ninguém usa. Pera, pera, pera. Eu vou, eu vou. Quando ele bichar ponto, eu vou. Você vai eu punhar então? Eu vou, ninguém vai. Eu vou. Quando você vai eu vou. Eu vou cair na instamina. Se eu puder gritar, grita. Sai furo, sai furo. Ele não tá ficando mais parada não. Ele tá se mexendo aí. Fica... Fica agachado embaixo tudo. Vou curar. Eu tô apertando o control toda pra ficar acompanhando. Pô, mas... Ele tá andando. Ele tá andando. É difícil. Ele tá... Tô tornando a situação que a gente tava pegando. Alguém tá morrendo de fome que eu ouvi falar que caçava. Foi eu. Ele tá caçando aqui comigo. Ele do local tolerante. Amigão, eu mordei na cabeça dele agora. Ele lá do local tolerante. Eita, pô. Deu uma lagada agora boa. Perigoso, meu amigo. Mordei a cabeça dele. Olha a cabeça dele ali sangrando aí, ó. Eita, velho. Pera que eu me desumato agora, cara. Correndo, tem agafão. O bicho aqui atrás, cara. Ah, eu levei muita... O bicho é foda aqui agora. Pô, ninguém ouviu esse grito, cara. Caralho, eu tô com o dedo erradoendo pra apertar o botão secundário. Acabou sim, cara. Tem que esperar um pouco melhor. Caraca, cara. Ele... Não, nem eu sei o que aconteceu ali agora, cara. A Juliana e o Eduardo tão longe não tem muito grito não, pô. Também não. E eu vou me afastar de novo. Ah, é. É. Ô, Juliana. Eu tenho que esperar o dedo pra dar o grito, pô. Já cantando no grito, pô. Já cantando no grito, pô. Isso aí. Vamos lutar no grito. Dois. Quatro. Outra vem na pedra. Tem seis gritos. Pra mim só tem quatro. Pra mim só tem cinco. Pra mim tem seis. Pra mim tem sete. Vou beber água aí. Ele tá andando. Ele fica andando quando a gente gruda nele. Ele não tá bem a gente não mais não. Mas é assim mesmo. A vida tá descendo. A vida tá descendo. Ah, mas você queria sair, pô. Vai andar com a vida cheia lá. Dá umas duas e sai. Com o pé antitamina na minha vida. Isso, torrinho. Boa, torrinho. Boa, torrinho. Boa, torrinho. Boa, Matheus. Boa, Matheus. Boa. Boa. Isso. Isso, Dionísio. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa. Tua vida tá boa aqui. Quando tu levar uma forte aí tu sai. Quem que tá distante ali pra ajudar o Easton? Ó, essa é a hora, essa é a hora, hein. Quem vai pra beira d'água dele não vai pegar ele. Eu ainda tô pra beira d'água. Eita. Não consegue não, hein? Não, ele pode tá ali. Eu vou mandar. Tô chegando. A mina dele tá acabando. Tá no grupo, não tem? Não tem a mina da grupo. Não pegou, mano. Tua. Deixa logo chegar. Eita porra. Fala. Lá vai, Gris. Lá vai, lá vai, lá vai. Pô, queria trazer ele pra perto. Mago, ele é bonito. E ele. Eita porra. Agora eu consegui morrer, velho. Pô, TH foi, pô. Eu não fui não. Eu vi os dentes dele passando assim na minha cabeça. Faz, hein, Leandro. Carai, vi os dentes dele todinho. Vai ser o Malco. Examinou a boca do Rex. Porra. O Malco, esse porra, se o Malco tivesse aqui... Pô, ninguém usa o grito, cara. Tô carregando o meu aqui. Caraca, esse crasso tá meando. Tá baixo, velho. Eita, cara, a frente não tá cá. Aqui, ó. É onde ele tá. Agora é foda, velho. Agora vi. Ah, agora vi daqui. Tem que ir e ficar, porra. Tá rolando, eu acho. Ele tá só... Fazendo mesmo. Tem que ir acertar na cabeça. É, mas acertar na cabeça era delícia. É, mas acertar na cabeça era delícia. Tem que ir com a vida cheia. Pô, que bom fake aqui desse lado, porra. Eu fui justamente porque eu tava com a vida cheia. Galo, eu vou aguentar e você vem, cara. Eu tô com a vida... Minha vida... Vai fazer a fila aí passando. Ele vai tentar morder um outro morto. Do jeito que eu tô aqui, porra. Agora é hora, agora é hora. Vou aguentar de mim. Tem que ir com a vida cheia. Boa. Ele morreu. Tem que mirar no pescoço, não. Ele vai correr, ele vai correr, vai correr. Sai, sai. Correu, correu. Correu, correu, correu. Sai, sai. Tá rosado, o bicho tá rosando. Correu, correu, grito, gente. Bom dia. Tá rosando, tá rosando, tá rosando. Dizia, dizia, dizia. Ele tava tragado uma pedra, cuidado, cuidado. Não sei se que eu ia agora. Boa esperança, gente. Olha, tá rosando, tá rosando. Grito, grito. Ó que sué, bota. Vai, vai. Eita, faz o pé, né? Peguei no freio bonito aqui. Eita, porra. Peguei no freio demais. Caralho, ele tá ficando nervoso. Vamos parar. Vai, vai. Fica nervoso. A stamina acabou que eu nem vi, velho. Deixa eu me afastar aqui. Caralho, tô ficando embora, não. Fica ali. 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 Ameaça? Fica ali. Fica ali. É não, é não. Fica ali. É ameaça. Fica ali. Fica ali. Fica ali. Tô aboando aqui. Fica ali. Vai sentar. Calma, calma. Deixa ver se ele vem. Ó, estou agressando. Manda aí o Tolerab. Sai, um vai morrer o outro, um vai morrer o outro. Pô, pensei que ia dar pra piar ali, não deu não. Ele subiu ali. Aqui tem cola. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui pra comer alguma coisa. Desceu, desceu, desceu. Você sabe que é uma roca ali. Você apurou, você apurou. O banco tá de camarote ali. O banco tá de camarote ali. O banco tá de camarote ali. Tá, grito, grito. Tá vendo, galera? Vai pra beira d'água de novo. Eu vou tá rodando. Olha a estamina de vocês, galera. Fica ouvindo o barulho de novo. Vai, Tarninho. Vai, Tarninho. Tarninho boa, Tarninho boa. Sai, sai, sai. Sai, sai. Vai, vai, vai. Não, não vai não. Não vai não, pô. Quando tiver um, não vai não. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Game play do Leandro, cara. Esperava mais. Isso, fica, fica, fica. Boa, Tarninho boa, Tarninho. Sai, sai, sai. Porque toda hora tem um agente perto da gente. Deixa ele sangrado, ele tá sangrando. Calma aí. O sangramento dura muito pouco, pô. Já parou. Tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo. Ele tá com a vida cheia. Ele tá com a vida cheia. Ele tá com a vida cheia. Ele tá muito ferido. A última vez que eu morri a cara dele, eu me dei mal. Ele pisou, pô. Eu vou, pô. Ah, não. Ele mordeu, ele me deu. Não. Ele morreu. Mas o homem que ele foi, foi... Ainda não é ótimo. Se alguém beitar, eu vou, vem. Eu acabei aterrissando bem na hora que eu tinha andado, velho. Se eu morrer, já é. Não é só correndo que tá... Grito, pessoal. Grito, grito. Naquela hora também, caraca. Esse dia eu só tinha andado. Pô, tô não aconselhado, velho. Ai, Thiago, não vai. Como é? Eu não vou, não. Passa pulando, pô. Passa pulando. Deu por ele. Calma. Apareceu um timer aqui. Tem que... tem que deitar e aceitar, então. Ai, eu já tava deitar. É, daí tem que levantar e deitar de novo. Mas quando tu tá deitado, tem que levantar. Aqui tá ruim. Vou cair na água, velho. Eu não consigo pular aqui, não. A do lado vai morrer. Mateus também. Morri. Caralho, velho. Tá indo, tá indo, tá indo. Sai, sai. Manda aqui. Foi mal, Tony. Caralho. Caralho. O frame pegou, velho. O foda desse... Sai, PH. Sai, PH. Eu caí na água, porra. O dele vai pegar o Mateus agora. Manda grupo aí, pô. Botei no carniceiro. Um pequeno, velho. Um pequeno, velho. Um pequeno. Quebrou minha perna. Vai ter mais missão. Vai ter mais missão. Vai ter mais missão. Chegou agora. Mataram o Mateus também, velho. Um safado, velho. A gente tá no grupo dele. 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 Eles podem se tolerar assim. Como eles podem se tolerar no mesmo lago assim? É, não sei, né? Um do lado do outro, se esperando cair bichado. Um é filhote. Eita, caiu na água também. Eita. É, morreu pro todo, velho. Caraca. Eu morri. Ó, lá vai matar o cobrinho. Ele veio aqui em cima de mim, cara. Ah, os caras que... Sério, me empugando, cara. Eu nunca deixei muito pra ter. Se só sobrar eu, vou encontrar vocês lá onde vocês renasceram de novo. Ó, saiu, saiu. Manda grupo, manda grupo. Eu tô aqui no Vale V. Vou mandar... Pô, a minha estamina acabou, cara. Eu não vou, vocês estão causando um grito lá. Não pode, não. Tá parado aí o Rex. Torrinha morreu? Não, o Torrinho, cara. Só foi me bugando lá, desgraçado. Meu, vamos juntar. Sem estamina, sem estamina. Acabou, cara. Dei no desgraçado, cara. Pensou que tem me matar. Vocês ainda querem matar esse Rex? Ele tá quase morto. Caraca, cuidado, TH. Nós se travamos. Caralho, do lag. Quem que tá na W-Stone? Boa, TH. Sai, TH. Tu vai morrer, TH. Sai, TH. Sai, TH. Tu vai morrer, TH. Boa, boa. Aqui, aqui. Achou, boa. Tive que recuperar meu estaminho. Bora pegar nossos Dane e matar os outros que estão ali dentro? Bora. Ó lá, vai os caras, velho. Meu Dane. Meu Dane, meu Dane. Para de atar para da porra da calçada. Vocês estão em live, velho. Para de inventar. Vocês estão em live. Eu tô com o meu Dane. Eu posso ir para onde eu quiser com o meu Dane. Isso é vingança, pô. Não pode. É vingança. Ih, o Dane tá tentando morder o Rex, pô. Eu vi ali a cabeça dele pulando ali. Nossa, é vingança, mas também não pode ficar na calça o bicho diferente, não, pô. Ai, ô, o TH. Se daqui eu consigo falar pra esse bicho diferente, pô. É o que, Dane? Aí, eu não sei, velho. Eu não sei, Dane. Vou comer, pô. Tô carregado. Não pode dar o pulo, pô. Tu dá aquele impulso e pula. Ó o Dione voltando. Só tô passando. Mas, Dione, tu não tá no grupo. Tu não consegue usar o grito, não, doido. Tem um bicho aqui, hein. Um... Eu grito pra mim. Eu grito pra mim. Tá quase morrendo aí. Você tem que matar esse bicho aí. Tem um lá, tem aqui sem grupo, pô. É o Dione. É o Dione. Não manda, não. Deixa ele acabar. Secure aí. Não, não. É o Dione e é o Mateus. É o Mateus. Acabou. Acabou. Ô, Leandro, vou tentar fazer ele virar, tu vai? Vou, vou. Vai. Vamos lá, vamos lá. Pô, vai. Tá matando, hein. Pô. Ele vira, mano. Cara, eu andei muito, hein. Caraca. Tô fono, viu. Agora é por aqui, ô Tolanão. É por aqui, ô. E nós não atravessamos o lago. Deixa eu tentar fazer uma besteira aí, Torninho, peraí. Tentei. eu vou me sentar ele vai vir correndo próximo de mim não faz isso não eu me levanto rápido então bebe mais aqui veio veio aproveita aproveita eu travei na pena legal cara acertamos ele pelo menos não sei eu tô no meio eu tô no grudado no bicho grudadinho que me eu vou encher minha vida eu quero tentar uma coisa minha vida primeiro ainda tomei do rex cara mordida dele para a minha vida abaixo a minha vida abaixo na verdade agora o rex ali todo ferrado que eu tô usando grito que eu tô aqui perto que eu tô usando grito cadê a galera pô só tá eu te agarro torrinho e eu tô no grito tá o tom não morrer não na gente não pode ajudar não a nossa senhora ficar isso aí eu quero dele brigando com o serato cara cara tá uma briga insana de de sarco aqui véi três a conversa três sarco e mais um sache no meia mal que rapaz acho no meio que eu não sei se eu falar que meu espino tá aí perto essa é só vem é só me matar eu vou voltar a puxar ele e não vai adiantar de nada lembra o cara que será tudo na cima de mim tá já não tá não eu vi dali ó é esse grato aqui em procurar até aqui do lado caralho velho boa até agora a sua vida velho não acertou não a minha vida tá boa pô morreu e calma 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 fica longe foi eu não ó gente eu vou morder ele ali ele vai virar para mim vai chegar outro por trás vai morder beleza é que tá muito errada eu tô muito errado e vou eu vou Runner para trocação que ela essa trocação tá correndo tá correndo correu aí teve uma boa não não e eu pode nem sair deu boa agora é com leandro agora só eu a minha vida ficou só pode chorar joga 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 morreu e não tá chorando eu não morri exatamente tá chorando mais de quem morreu tem que ouvir mais um comigo aqui para se afastar e deita que você recupera se afastar e deita que você recupera e olha fica mais perto do leandro para atacar muito não só eu não sei que tu vai eu puxar eu tento ir nele e aí que eu tenho que beber água e eu sei que tá lá embaixo e é né eu nem vi a minha sede cara essa maneira tá com sede esse maldito e aí se tu cair daí tu morre velho eu não sei eu não sei eu não sei na verdade eu deslocuei a tá lá e foi pegar o espino foi não o espino tava meado quando ele vim morder no outro vai eu vou puxar aqui quem tá bom de vida aí não tô muito bom tá fechado eu vou lá tommy tu presta atenção vai quando ele dá essa mordida tu pode entrar debaixo dele que ele não vai conseguir dar sequência com certeza certeza aí ali fica para o grupo para usar o grito eu tô longe eu vou beber água eu vou puxar não eu vou voltar vou fazer o bagulho de novo vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá sai de perto sai de perto não 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 vai não vai não eu tô fazendo isso para crescer né quem morreu tá Leandro olha o grupo ali tá longe só se é alguém que não se passa por debaixo tá longe Vai lá, vai lá Toninho, vai lá Toninho Boa, boa Vai correr, vai correr, correu A galera, a galera Enquanto isso eu vou crescendo, meu perigo Essa briga tá boa, essa briga tá boa, a gente tem que ganhar pra ir pro canal do Leandro isso aí Cadê minha tropa, cadê minha tropa Tô aqui, ele desceu, desceu um degrau É o que é o degrau que eu uso, velho, filha da puta Não, a gente pode não ir pra dentro de outro é praia Eu tô vendo, eu tô vendo... Eu tô vendo... Eu tô vendo... Eu sei se tá baixo, demora mais pra curar a vida? Demora Onde é que eu bebo a vida, só mais perto? A fome tá baixo, demora Caraca, por isso que não sobe a minha vida, cara Como é que tem água de perto aqui? Não tem dentro Eu sei que é pra onde beber água Tu tava me seguindo? Tá lá atrás, ô Leandro Aqui, ó Tá me vendo? Aqui, ó Aqui, ó, pulando Aham Vem Tá lá atrás, ó Não, é ali, ó Isso é o pior Porque como os tênis tão tudo aqui olhando E eles não tão de olho lá no final Só vim aqui, ó Torrinho, vai lá, Toninho Cadê o input? O carnívoro pode mandar grupo pra carnívoro e o herbívoro e o herbívoro Caraca, você veio de sinal Ele entrou... Ele entrou... Ele entrou e foi... Pra você ter ideia, é pra um bem nônico entrar no grupo de um Hex e usar buff de velocidade A verdade, o Hex fica mais rápido Se você quiser quebrar a regra, também você pode chamar o carnívoro da Robin King com calda também Por isso que o carniceiro não existe aqui, senão você ia ver um monte de Hex bufado aí correndo Com um denosnikos É, ali era o... Mas no Obesity nem precisa, os caras correm demais Carniceiro É, mas ainda corre mais ainda É, imoral A galera, eu vou ter que sair pra arrumar o... A tua... Cara, como é que pode esse Hex não... Não tá pro... O Hex ficado aqui O branco Levadão de sede, velho Vai sair, Thales? Vai voltar ainda? É, porque... Não, não, eu vou sair pra pegar comida Nada, não Porque meu boneco já vai levadão aqui Vai pra caçar um bote Nossa, vai caçar um bote Nossa, vai caçar um bote Levou muita Sabe, tem uma carcaça aí de bote em cima de uma pedra Em cima de uma pedra? É... Tu lembra de onde a gente tava tretando com o Hex? Tá indo pra um, mas pra beber água E o lago em contra o rio? Só bateu, só bateu E o lago em contra o rio? Tá, vou procurar lá Vai lá nas pedras onde o lago em contra o rio Vai, vai, bonde, bonde, bonde Ó, o Hex tá tomando água agora Tem tomar água É, eu falei que ele tá tomando Bora nesse Hex aqui, Eduardo Bora, dá, dá Já tá todo mundo aí? Esse braço Já tá todo mundo aí? Esse braço? Já tá todo mundo aí? Bem numa tampa? Mata aí, eu, Matheus Não, eu vou... o Hex Tô com o lado da trundezza, mas ele tá sentado ali Chama pra mim, ô, Ivo Hã? Mataram o Hex, ó Mataram o Hex, ó Mataram o Hex? Mataram Aqui o hein... Ele chamou mới ligado e ainda